Olá a todos, como que hoje é Dia Internacional de Portugal, mas também o Dia Internacional de Quimões, queria aproveitar a ocasião para dar uma homenagem a um dos maiores poetas portugueses. Eu vou ler um poema dele que se chama O Capitão Ilustre. Debaixo desta pedra está metido, das sanguinosas armas descansado. O Capitão Ilustre é assinalado, Dom Fernando de Castro é esclarecido. Este por todo o Oriente tão metido, este da própria inveja tão cantado, este, enfim, raio de mavorte irado, aqui está agora em terra convertido. Alegre-te, ou guerreira Lusitânia, por este outro viriato que criaste, e chora a perda sua eternamente. Exemplo toma nisto de Dardânia, que se a Roma com ele aniquilaste. Nem por isso Cártago está contente. Lembra-se que as sanguinثas,